A Árvore de Natal Oi! Eu sei que você já viu muitas árvores de Natal e até já deve ter montado ou começado a montar a sua. Mas você sabe como tudo começou? O que significa? Vou te contar. Mas primeiro estaremos com os corações reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Pra começar do começo do início, é bom lembrar que o dia para começar a montar a nossa Árvore de Natal é no primeiro domingo do Advento. Sinal que o Natal está chegando. Mas não montar tudo de uma vez. Não, pororom. Montar aos poucos, em família. Colocando enfeites a cada semana que se passar. Preparando tudo para o nascimento de Jesus. É tempo de Advento. Terminando a montagem no dia 24 de dezembro, antes do Natal. A Árvore de Natal é um pinheiro. Porque na tradição da Igreja Católica, o pinheiro simboliza a vida. Nos países onde cai neve, onde faz muito frio, o pinheiro sobrevive. Continua com as suas folhas verdes mesmo no inverno, no período mais frio. Enquanto todas as outras árvores perdem as folhas. Então, assim como o pinheiro está sempre verde simbolizando a vida, Jesus está em todo lugar, a todo momento. Porque Jesus é a vida. Tem mais! A árvore também simboliza o reino de Deus. Sim, piririm! Foi o próprio Jesus quem nos disse mais ou menos assim. Eu sou a videira, a árvore, e vocês são os ramos. Essa passagem está no livro de João, capítulo 15, versículo 5a. E a iluminação da árvore nos lembra que Jesus Cristo é a luz do mundo. Sabe, a árvore de Natal foi inventada por São Bonifácio, que nasceu na Inglaterra em 672 e faleceu martirizado em 5 de junho de 754. Seu nome religioso em latim, Bonifacius, quer dizer, aquele que faz o bem. No ano de 718, São Bonifácio esteve em Roma e o Papa Gregório II o enviou à Alemanha com uma missão mais que importante, de reorganizar a igreja local. Então, no ano de 723, para evangelizar, São Bonifácio derrubou um enorme carvalho, uma árvore grande dedicada ao deus Thor, para provar ao povo de que aquela não era uma árvore sagrada como eles acreditavam. Quando o carvalho caiu, destruiu tudo o que estava no caminho, menos um pequeno pinheiro. São Bonifácio interpretou esse fato como sendo um milagre. Detalhe! Tudo aconteceu no tempo do advento. E como ele pregava sobre o Natal, falou Doravante, nós chamaremos esta árvore de Árvore do Menino Jesus. A partir disso, teve início o costume de plantar pequenos pinheiros para celebrar o nascimento de Jesus. Começou na Alemanha, mas se espalhou pelo mundo inteiro. Já sobre os enfeites da árvore, também tem significado. Vou te contar. A estrela. Lembra a mesma estrela que guiou os três reis magos até Jesus. E também que Jesus é a estrela que guia as nossas vidas. As bolinhas representam os bons frutos. Dons e virtudes do verdadeiro cristão. Tem mais! Cada cor também tem significado. Dourado, a realeza de Cristo. Vermelho, o amor. Azul, o céu. Nosso lugar de verdade. Verde, a esperança. E prateada, a glória. Já os sinos anunciam o nascimento de Jesus. Nos chamando a adorar o menino Deus que acaba de nascer. Os presentes. Ah, quem não gosta de presentes? Eles lembram que os reis magos Balthasar, Belchior e Gaspar levaram presentes para Jesus. E que Jesus é o melhor presente de todos, para toda a humanidade. Para fechar, o pisca-pisca. A luz que simboliza a maior luz de todas, que é Jesus. Que veio ao mundo para nos livrar da escuridão. Legal, né? Curiosidade curiosíssima? Tem sim! A primeira vez que uma árvore foi instalada na praça de São Pedro foi no ano de 1982. Neste dia, o Papa João Paulo II disse Eu creio que é o símbolo da árvore da vida. Aquela árvore mencionada no livro do Gênesis e que foi plantada na terra da humanidade junto a Cristo. Depois, no momento em que Cristo veio ao mundo, a árvore da vida voltou a ser plantada através dele. E agora cresce com ele e amadureceu na cruz. Devo dizer-lhes que, eu pessoalmente, apesar de ter uns quantos anos, espero impacientemente a chegada do Natal. Momento em que é trazida aos meus aposentos essa pequena árvore. Tudo isso tem um significado enorme que transcende as idades. Papa São João Paulo II Já sobre o dia de desmontar a árvore de Natal, o presépio e toda a decoração natalina, é depois do dia 6 de janeiro, o dia de reis. Mas, foi nesse dia que os três reis magos encontraram o menino Jesus e o revelaram a todas as nações. Porque no final de semana seguinte, é o dia da Epifania do Senhor, primeiro domingo do tempo comum. Termina o tempo de Natal e começa o tempo comum para toda a igreja. Agora, para agradecer por mais um Natal, vamos rezar juntos? Vem comigo! Jesus, meu amiguinho, que de grande se fez pequenininho, Quero minha árvore montar E, em família, teu amor celebrar Rezando pela paz e união no mundo Com o Natal muito mais fecundo Amém! Feliz Natal pra todos! Que Jesus te abençoe Nossa Senhora, te guarde e te proteja E que a nossa vontade Seja como Deus deseja E se você quiser Meu sorriso ver Envie o link deste vídeo Pra seu coleguinha Também aprender Tchau, tchau!